Santa Bárbara, depois da estreia, o sucesso. Afastem-se! Afastem-se! Depois da tempestade, o pesadelo. Você não faz a mínima ideia o que é trabalhar para a Dona Antónia, pois não? Quem não descer dentro de 5 minutos pode passar no escritório e receber a carta de despedimento. Ela é capaz de tudo. E o jornalista? Mande-me a tal. Eu não tenho medo dela. Mas devia. Santa Bárbara, hoje na TVI.